E fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Álvaro e no vídeo de hoje vamos jogar Siren Cops, o policial malvado. Então se você já gosta do policial malvado e de Roblox, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Comecei aqui ó, let's go. Ué meu nome não é esse não, aqui ó. Aqui temos um túnel pra entrar. Vamos nessa. Não, meu Deus. Calma aí. O que que é isso? A gente tem que esmagar. Aaaaaah! Tá, primeira morte do jogo. Nada normal. Let's go. Morri! Não. Galerinha, se você gosta do Roblox, deixa o like. Eita, e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Enquanto isso eu vou tentar passar aqui. Dessa fase. Calma, calma. Com calma. Pronto. Caramba, porque eu só queimai. Pronto, vamos nessa. Ah! Ave Maria cheia de graça. Corre. Corre. Final morto. Vai! Eu morri, pessoal. Eu morri. Mas eu consigo. Vamos lá. Pulei muito longe. Eu tenho que ficar mais para a beirada para poder pular e eu consigo pular melhor. Consegui, pessoal. Galerinha, eu consegui. Vamos nessa, então. Ui. Viste que eu quase que eu corro na lava. Consegui. Ué, isso não abre, não é? O que é isso? Dá choque, galerinha. Consegui escapar. Que o banheiro. Não vá lá. Enfermaria. Não vou abaixar aqui o gráfico por causa que... Essa patrulha dá lag. E em qualquer celular isso acontece. Por quê? Eu estava longe desse monstro feio aí. Olha, só porque tu é feio, tá chorando aí no canto, eu não vou ficar acompanhando de tu não, parceiro. Sai daqui, ó. Oh my God. O que é isso? Enferiu um pedido da mensagem? Aceita. Começa. Desce aí. O que que tem aqui? Deixa eu ver. O policial malvado. O policial malvado. Escapou de primeira. Vamos nessa. Ui. 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 Let's go. Não. Não. Sai daqui, esqueleto. Oi, esqueleto. O que que é isso, meu parceiro? O que que é isso, meu parceiro? Isso, consegui. O que é isso? Peraí, então, onde é que foi? Dá pra subir? Ah, dá pra subir, pessoal. Então, galerinha. Se você curte Roblox e esse Papi Pizza. Da próxima vez eu vou jogar Papi Pizza. Coloca aí nos comentários aí se vocês querem que eu jogo Papi Pizza ou outros jogos. Lembrando que cada vídeo vai ter oito minutinhos ou dez. Então, se você preferir, deixe aqui pra fazer um vídeo mais longo, né? Deixe bastante like, sem likes, que eu faço vídeo bem longo. Let's go. Encontre a picareta. Cadê, hein? Onde é que está a picareta? Está bem escondido aqui dentro. Cadê, picareta? Cadê, picareta? Cadê, picareta? Picareta. Ficareta. Caramba! Esse foi o vídeo de hoje Se vocês querem a parte 2 Deixe o like e se inscreve no canal Valeu, tchau